Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, mais um deck Profile Undi e Yu-Gi-Oh GX. Neste deck de hoje vai ser um deck aqui de Cyber Ranjo. É galera, a gente tava querendo trazer esse deck aí da Alex, né? É um deck aqui baseado em ritual, inclusive é o único deck de ritual que a gente fizemos. E a gente fez esse deck aqui pra tá jogando aí no canal breve, no futuro aí tá fazendo alguns vídeos de batalhas, de duelos aí pra vocês. Lembrando que é um deck for fun, todos os decks que nós fazemos são com 40 cartas pro deck tá rodando normal, né? A gente segue a banlist lá do Tag Force, tem várias cartas aqui utilizadas no anime, porém é um deck para tá se rodando, né? Não é um deck focado 100% no anime, mas tem várias cartas aqui do anime. E não é um deck competitivo, porém é um deck muito forte e não é um deck fraco, beleza? Então vamos lá galera. As cartas que o pessoal não conhece, os efeitos, a gente vai tá deixando aqui na mesa e as outras vamos tá tirando. Vamos precisar de duas Saib Anjo da Kine no nosso deck. Uma Benten, duas Benten, perdão. Duas Idaten é o nome dela. Três Mecha Majestoso Oká, acho que é assim que se fala, né? Três Mecha Majestoso Oká. Uma Bailarina Cibernética. Essa aqui é só pra tá acelerando aí a Invocação Ritual. Três Manjur das 10.000 Mão. A carta aqui que não pode faltar em decks de ritual, né? Senjur das 1.000 Mão. Temos aqui Alma da Pureza e da Luz, duas. Dois Ecatrice. Deixa eu deixar essa aqui do lado de cá também, vai ficar melhor. Máquina Anjo Ritual. Temos três cópias no deck. Vai lá, o Salão dos Caídos. Acho que é assim que se fala, né? Vai lá, lá. Em Buraco Negro. Execução de um contrato também que o pessoal não conhece. Buraco Negro. Moço que Renasce. Algumas cartas aqui que o pessoal já conhece. Como eu falei, não vou tá falando. Vou tá falando apenas cartas que dá suporte ao nosso deck. E cartas aí que o pessoal também não conhece. Arma de ritual o pessoal não conhece. Eu acho que quase ninguém conhece, né? Temos aqui algumas cartas. Aqui, deixa eu ver... Arrasante Milagroso. Acho que o pessoal também não conhece. E o resto aqui acho que todo mundo já conhece, né? As cartas pra tá deixando aí a nossa defesa 100%. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeiramente, vou mostrar aqui pra vocês o... Talvez o coração do deck são esses três aqui, né? O Manju das 10.000 mãos. A carta mais interessante, quando esse card for invocado, invocação normal virar, você pode adicionar um monstro de ritual ou magia de ritual do seu deck à sua mão. Já o outro, ele só traz um monstro... Deixa eu ver... Só pode adicionar um monstro de ritual. É, esse aqui só adiciona um monstro e se ele for invocado por invocação normal, beleza? Os dois tem que ser invocados por invocação normal e não conta invocação especial. Temos três aqui. Mercha Majestoso, nível 6. Ele ajuda pra tá fazendo a invocação ritual. E ele tem um ataque muito forte e o efeito também, ó. Você pode invocar este card por invocação normal sem oferecer tributo. Se isso acontecer durante a fase final, você envia ele para o cemitério. Muito forte esse efeito. O ataque dele também é muito forte. E pra invocar ele, também a gente consegue invocá-lo por invocação especial. Temos aqui o Ekatrice. Você pode descartar este card para o cemitério. Você adiciona um Valhalla, o Salão dos Caídos, o seu deck à sua mão. Que é essa cartinha aqui, ó. Ela é uma carta de cantina, né? A carta mágica é contina. Uma vez por turno, você pode invocar por invocação especial o moço do tipo fada da sua mão. E você não pode controlar nenhum moço para ativar este efeito. A gente vai conseguir invocar aqui o nosso Mostrinho, né? E lembrando que o efeito dele, ele só é mandado para o cemitério se ele for invocado por invocação normal. Beleza, galera? Então a gente consegue invocar por invocação especial com o efeito do Valhalla. Mas a gente não pode controlar nenhum monstro no campo. Outra carta aqui, deixa eu ver. As cartas mágicas já são de ritual. E outro mostrinho aqui também interessante. A Bailarina Cibernética, né? Quando este card foi invocado por invocação tributo. Destrói todas as cartas de magia com a face para cima no campo. Não é um efeito muito bom, né? Por ele ser nível 6. Temos aqui, caiu uma ali, mas a gente tem duas almas da pureza. Este card não pode ser invocado por invocação normal ou baixado. Este card só pode ser invocado por invocação especial ao remover do jogo dois moços de luz no seu cemitério. Todos os moços que seu oponente controla perdem 300 pontos de ataque. Apenas durante a fase de batalha dele. Este card aqui, eu acho que a gente não consegue invocar ele com o nosso Valhalla. O Salão dos Caídos, porque aqui está dizendo que ele só pode ser invocado especial por remover dois jogos. Mas isso aqui é o de menos. A gente removendo dois jogos aí, conseguimos trazer ele, né? Lembrando que o Ecatrice, a gente descarta ele para o cemitério. Então, já conta como um monstro no nosso descarte. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos aqui para as cartas interessantes para ritual. Máquina Anjo Ritual é a única carta que nós temos aqui, né? Vou mostrar para vocês aí como ela vai estar funcionando. Ela mesmo no descarte, a gente consegue trazê-la para a nossa mão com a nossa Dakini. Vamos lá. Este card pode ser usado para invocação ritual para qualquer moço de ritual Cyber Anjo. Você deve oferecer como tributo o moço da sua mão ou do campo, cuja soma dos níveis seja igual ou exceda o nível do monstro de ritual que você invocou por invocação ritual. O segundo efeito aqui que eu acho bem mais interessante. Se um ou mais monstros de luz que você controla seriam destruídos em batalha ou por efeito de card, né? Seu oponente deu um buraco negro ali, um hijack. E quando este é por efeito de card, quando este card estiver no seu cemitério, em vez disso você pode banir este card. Ou seja, seu monstro vai ser destruído, você bane ele e aí o cálculo de dano praticamente é negado. Então essa carta de ritual, além de fazer ritual, ela te dá este combo aí de defesa. Vamos aqui agora para o nosso Cyber Anjo mais forte. Bate aí 2.700. Você pode invocar este card por invocação ritual com máquina de anjo. Se este card for invocado por invocação ritual, você pode fazer com que seu oponente envie um monstro que ele controla para o cemitério. Ele vai estar selecionando, né? Se um monstro de ritual que você controla atacar, um monstro em posição de defesa, cause dano de batalha perfurante. Isso conta para ela também, né? Ao seu oponente. Uma vez por turno, durante sua fase final, você pode escolher um monstro de ritual. Ou um ritual máquina de anjo do seu cemitério, você adiciona para a sua mão. Ou seja, como eu falei, a gente consegue adicionar o nosso ritual para a nossa mão. Se a gente tiver dois no cemitério, é melhor ainda. Porque se ela fosse destruída, como eu falei anteriormente, e o oponente desse lá um buraco negro, você remove essa carta do jogo e ela não é destruída. Só que ao remover, a gente não consegue ativar esse efeito. Essa carta aqui, Cyber Anja, Darkin, eu acho duas interessante, né? Três, acho que ia pesar o deck, porque a gente precisa aqui de oito estrelas para estar invocando ela. Então, duas é o bastante. A Cyber... deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui, que é mais forte que a outra, não sei. A gente vai ver aqui. Nível 6, você pode invocar este card de provocação ritual com máquina de anjo. Se este card destruir um monstro em batalha, enviado para o cemitério, você causa dano ao seu oponente igual à defesa original deste monstro no cemitério. Se este card for oferecido como tributo, você pode adicionar um monstro de luz do tipo fada do seu deck à sua mão. É, é uma carta interessante. Você destrói o monstro e aquela defesa que ele tem é descontado dos pontos de vida dela, dele ou dela. Lembra um pouco aí o Homem Chama Lado. Outro nível 6 aqui, essa aqui tem uma arte bem bonita, né? Você pode invocar este card de provocação ritual com ritual máquina de anjo. Se este card for invocado por provocação ritual, você pode adicionar um card de magia de ritual do seu deck ou cemitério à sua mão. O mesmo efeito dela, né? Só que um pouco diferente. E se este card for oferecido como tributo, você pode fazer com que todos os monstros de ritual que você controla ganhem... Caraca, muito forte. Essa aqui é mais forte. Ganha mil de ataque e defesa. É, a gente aqui, eu praticamente sei os efeitos monstros, tá, galera? Só que é muita carta, então a gente acaba esquecendo. Essa arma de ritual só pode ser equipada a um monstro nível 6 e ele ganha 1.500 de ataque, cara. Imagina, 1.500 de ataque, mas essa carta aqui, se fosse tributada, ela dá mais mil. Você tá doido. Essa aqui, eu acho que é só se ela for tributada, né? Deixa eu ver aqui. Se este card for oferecido como tributo, você pode fazer com que todos os monstros de ritual... É, só que só os monstros de ritual ganham mil pontos. É, ok. Essa carta aqui é muito forte, né? Dá 1.500 pra essa e pra essa. Pra essa aqui não conta, porque ela é nível 6. E aqui, duas cartas que não pode faltar, né? É, uma cópia de cada também. Essa aqui é outro equipamento. Paga 800 pontos de vida. Escolha o monstro de ritual do seu cemitério. Você invoca por invocação especial no seu campo. E equipe-o com este card. Quando este card é destruído, remova de jogo o monstro equipado. Quando ela é destruída... E temos aqui o rasante milagroso. Escolha um dos seus monstros fadas banido. Invoque por invocação especial. Quando este card deixar o campo, destrua este monstro. Quando este monstro for destruído, destrua este card. Ou seja, a gente fez o efeito aqui com a arma da pureza, né? Removendo os nossos monstros. E a gente consegue trazer um deles para o campo. Combo bem interessante, bem forte. Esse deck aqui, Cyber Anjo. Talvez pode ser um pouco pesado, tá se jogando. Mas com a aceleragem, a gente tá conseguindo botar esse mecha majestoso no campo com 2.400. Talvez ele pode estar dando a segurada. E lembrando também que os nossos mostrinhos aqui, ó. Traz aí as cartas ritual e também os monstros. Então o deck não é tão fraco, nem tão forte. Mas dá pra estar brincando aí. Legal. Beleza, galera? Gostaram desse vídeo? Deixa o like aí, compartilha. Os próximos vídeos que a gente vai estar trazendo pra vocês aí. São de dois decks de heróis, né? Herói do Destino e Herói Elemental. Vai ficar no próximo vídeo pra vocês, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Tchau e fui! Tchau. 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 Tchau.